Bom, primeiramente, uma boa tarde a todos os espectadores da nossa TV Câmara dos Deputados. A temática é uma temática importantíssima para a segurança pública do Brasil. Nós acabamos de aprovar a lei que cria o Cadastro Nacional de Facções Criminosas. Mas antes disso, a gente precisa entender como atuam essas facções criminosas, o que elas fazem e como elas se estruturam. Primeiramente, no Brasil, hoje, nós temos pelo menos mais de 50 organizações criminosas plenamente consolidadas. Vou dar alguns exemplos que a gente já conhece, que nós conhecemos, mas para abrir a cabeça do espectador. Então, o primeiro comando da capital, que é a maior partidão criminosa com mais de 30 mil integrantes. Já ouvimos falar muito no Comando Vermelho do Rio de Janeiro, no terceiro comando do Rio de Janeiro. Recentemente, há alguns anos atrás, nós tivemos reperiões nas nossas penitenciárias do Norte. E aí ficou muito conhecida também uma facção denominada Família do Norte, FDN, dentre outras. Então, essas facções, elas atuam principalmente na prática de crimes e de grandes crimes. E hoje, no Brasil, principalmente, elas tentam ter o domínio interno das unidades prisionais. O que é isso? Grandes roubos a banco, roubos a bases de valores, que tem 40, 50 membros envolvidos, que demandam uma estrutura de fuzil, armamento, explosivo, você vai ter o envolvimento dessas organizações criminosas. Dentro das máfias, máfias de compra e venda irregulares de imóveis em áreas de pobreza, na favela. Elas chegam nesse nível de tomar casa, tomar terreno, revender, dominar essas áreas. Compra e venda de armamento, elas estão ligadas também ao tráfico de armas. Armas que vêm por meios exclusos do Paraguai e de outros países, que são encomendas das facções criminosas também. E o principal ramo da maioria delas hoje em dia, que fique bem claro para o espectador, é o tráfico de drogas. Não só o tráfico da maconha, que é uma droga que não dá muito lucro, mas principalmente o tráfico internacional da cocaína, que dá números que realmente assustam e números que financiam o crime organizado. Existem comunicações entre essas facções criminosas, né? Quem acha que toda vez uma facção é inimiga da outra, isso não é uma realidade. Existem disputas por território, disputas por rotas de tráfico pela Amazônia, disputa por rotas de tráfico através dos nossos portos. Por mais que seja muito bem feito o trabalho da Polícia Federal, o crime organizado vai estar sempre tentando, está mandando a droga para fora. E também existe o contato com outras máfias, vamos usar o termo máfia, que é um termo mais internacional, de outros países, como da Itália, da Croácia, da Espanha, tudo isso girando em torno das altas cifras do tráfico. Então, assim, a organização vai ser muito variável. O primeiro comando da capital tem uma organização muito hierarquizada, tem a sintonia final. O da Cunha, o que seria a sintonia final, deputado da Cunha? Seria o último nível, o último nível de hierarquia, os maiores dentro da pirâmide. Nós vamos ter sintonias, comandos regionais, e a gente vai ter também aquele soldado, aquele faccionado que está no chão da fábrica, mas que está ali executando um crime, praticando um homicídio, levando uma arma, fazendo tudo para a facção criminosa. Outras não são tão hierarquizadas. Posso falar do comando vermelho, que não é uma facção que age dentro da hierarquia, mas que determinados setores territoriais do estado do Rio de Janeiro são dominados, às vezes, pelo comando vermelho, às vezes, pelo terceiro comando, e por traficantes diferentes que se comunicam, criminosos diferentes. Então, o modelo de atuação vai ser diverso, vai diversificar, e também o modelo de estrutura vai ser diverso. Mas, basicamente, a gente tem o quê? Para definir, para a gente deixar bem claro, uma estrutura criminosa hierarquizada, com divisão de tarefas, com divisão de funções, visando sempre a prática de crimes, sejam grandes roubos, seja tráfico internacional de armas, tráfico internacional de pessoas, tráfico internacional de drogas ou tráfico nacional. Essa é, basicamente, a atuação e a estrutura das organizações criminosas. E, assim, a título de esclarecimento, né? Ser membro de uma facção criminosa não é uma coisa simples, né? Então, assim, ninguém sai para ir à padaria ou para ir à farmácia e alguém te convida para fazer parte de uma facção criminosa. Então, você já teve uma iniciação no crime, com certeza, você não é admitido numa facção criminosa sem ter provado, praticado crimes anteriores. Você tem o cadastro dentro da própria facção, né? Nós, a Segurança Pública, estamos criando um cadastro dentro da lei, mas a facção sabe quem são os membros e ela escolhe esses membros para praticar crimes. E, assim, o que nós temos que fazer é ter esse cadastro prévio e, a partir do cadastro, com outros dados, atuação, tatuagens, símbolos, vida pregressa, você consegue comprovar efetivamente que aquela pessoa faz parte de um grupo e que está pronta para praticar crime a qualquer momento. Tem que ficar bem claro. Ninguém vai apontar o dedo na rua e falar olha, você tem uma tatuagem X, você é membro de uma facção criminosa. Não. É um conjunto de elementos objetivos e de elementos subjetivos que vão provar que aquela pessoa faz parte e, a partir daí, sim, ela só por fazer parte, como em outros países envolvidos, ela já está incorrendo em crime. É o que a gente chama de crime de mera conduta. A partir do momento que eu me associo, que eu me alio a essas pessoas com unidade de desígnios, divisão de tarefas e hierarquia e a finalidade de cometer crimes, estando pronto para cometer crime a qualquer momento, eu sou um faccionado. Eu não sou um membro de organização criminosa. E isso é crime no Brasil. Artigo 2º da Lei nº 2.850. Integrar, ser integrante, ser membro de organização criminosa. O Cadastro Nacional serve para identificar aquele criminoso que, além da prática do crime efetivo, eu vou lá e pratico um roubo. Mas eu tenho informações e dados de que eu faço parte de uma facção criminosa. A partir do momento que eu sou integrante de uma facção criminosa, eu já estou indo de encontro ao artigo 2º da Lei nº 12.850, que é a lei que combate as facções criminosas, a lei das organizações criminosas. Então, assim, no Brasil, no Brasil, integrar, integrar, ser sócio, ser membro de uma facção criminosa já é crime com pena mínima de 6 anos. E com o Cadastro, nós, apenas pelo fato de eu conseguir provar que aquele indivíduo, independente dele ter praticado um roubo, ter traficado, ele é integrante de uma facção, isso já é motivo suficiente para instauração de inquérito policial e para a prisão dele ter uma pena mínima de 6 anos. Simplesmente o fato dele ser membro. A gente tem um exemplo que muitas pessoas criticam, eu não vou nem criticar, nem vou ser assertivo, mas que vale para a gente analisar, que é hoje a situação do país é o Salvador, que está sendo governado pelo Nadine Bukele, e que fez uma política muito dura contra as facções criminosas. Lá elas são chamadas mais de gangues, mas não deixam de ser, você tem tatuagens identificando os membros e lá, como aqui, o fato de ser integrante de uma facção criminosa já é o suficiente para ser decretada a prisão, para aquele elemento cumprir pena e ir para a cadeia ser condenado. Então, assim, a gente tem um exemplo aqui num país do lado, eu tenho as minhas ressalvas, mas que existe uma cadeia com mais de 2 mil faccionados. Deputado da Cunha, então, como é que a gente pode usar esse cadastro? A partir do momento que o Ministério da Justiça e Segurança Pública e que as Secretarias de Segurança identificam, identificam cadastralmente quem são essas pessoas, já é motivo para instauração de inquérito e para tirar de circulação. Então, o cadastro é uma ferramenta de identificação que vai revolucionar o combate ao crime organizado no Brasil. Porque se eu consigo provar que a pessoa é integrante, eu já tenho ferramenta para que ela seja condenada e pague por isso, independente dela praticar um crime de tráfico de drogas ou roubo. O crime é integrar a facção criminosa e o cadastro vai mostrar quem são os criminosos. Então, esse é um avanço que a gente está vendo num país próximo dando muito, muito certo com os números da Segurança Pública indo lá para o chinelo. Porque os grandes crimes são praticados pelas facções criminosas. E assim, como é que vai funcionar esse cadastro? Esse cadastro, ele vai ser montado a partir do compartilhamento de dados de inteligência das Secretarias de Segurança Pública estaduais, Estado do Rio Grande do Sul, Estado de Santa Catarina, Estado de São Paulo, Paraná, Estado do Amazonas, esses dados compilados no Ministério da Justiça e Segurança Pública e de modo que as Secretarias de Segurança também, também a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal tenham acesso a esses dados para que, se uma pessoa está em circulação na rua e está comprovado que ela é cadastrada como um membro de organização criminosa, vai caber a autoridade policial instalar inquérito, confirmar essa prova e ele ser processado e preso criminalmente por fazer parte de uma organização que tem como seus fins a prática de delitos que vão prejudicar a sociedade, prejudicar a família brasileira, prejudicar a paz, prejudicar toda a nossa vida. Então, assim, é um grande avanço, é um grande avanço. As pessoas olham, parece simples, não é simples e vai ser uma ferramenta para tirar de circulação criminosos faccionados antes mesmo deles cometeriam o crime. É isso que vocês têm que entender. A partir do momento que eu tenho o cadastro, eu não preciso esperar que aquele membro daquela facção criminosa pratique tráfico ou pratique um roubo ou faça tráfico internacional para prendê-lo. Eu consigo prendê-lo a partir do cadastro, claro, dentro do devido processo legal e confirmando essa informação em inquérito policial. Então, a segurança pública no Brasil com a aprovação desta lei dá um passo gigantesco na direção de países que têm a segurança pública evoluída para não deixar membros, facção, circulando livremente e a sociedade esperando que eles cometam um fim. O cadastro é a ferramenta para a aplicação da lei de organização criminosa e isso vai dar um passo gigantesco na segurança pública do Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto